E o Ver Mais agora vai mostrar detalhes do dia especial que a telespectadora Lindalva Camilo ganhou. A Lindalva recebeu presentes e a Sheila Cardoso e o Lucas Bondan foram com ela na Luciana Schobiner Store, aqui no Itajai Shopping, para escolher um novo look. Vamos ver como é que foi. A primeira parada é na Luciana Schobiner Store, no Itajai Shopping. Nossa telespectadora, Lindalva, é recebida pela Mônica, gerente da loja. Posso deixar ela nas tuas mãos agora para vocês escolherem um look? Perfeito. Então vamos lá. É hora de escolher os looks. As peças escolhidas são lindas. Agora a Lindalva vai experimentar os looks. A escolha foi difícil mesmo. Lindalva ficou indecisa. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Mas como eu sou teimosa... Já sei. Os três. É uma missão quase impossível. Mas eu tenho um minuto para decidir. Dez segundos. Dez segundos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Será? 27. Foi uma missão quase impossível. Foi difícil escolher? Foi. Foi bem difícil. A Mônica separou vários looks que deixaram a Lindalva assim, apreensiva, né? Do que ela ia levar. Vários looks muito bacanas. Todos ficaram muito legais. Os vestidinhos, as calças. Mas ela conseguiu escolher um look muito bacana. Duas peças que são super tendência agora de outono e inverno. Duas peças que juntas arrasam. Separadas você consegue compor outros looks bem bacanas. Então foi uma ótima escolha. Foi excelente. Então tá certo. Agora vocês podem fazer a entrega ali. Aqui está. Mas a gente de novo vai contar. Espero que você goste. Quero ver o resultado. Com certeza. E a gente só vai contar ao vivo lá na TV, né menina? Perfeito. Com certeza. Aguardem. Que emoção, né? E olha só. Agora nós vamos acompanhar mais detalhes dessa transformação da Lindalva, a nossa querida transformadora. Telespectadora. Só que eu quero só falar uma coisinha. Não adianta mandar para o Facebook, porque a gente já está recebendo no Facebook agora histórias de telespectadoras que querem participar da transformação. Tem que ser para o nosso e-mail, tá? Vermais itajaí arroba ricasc.com.br. Depois eu explico mais detalhes. A Sheila Cardoso e o Lucas Bondan acompanharam os tratamentos de beleza que a Lindalva recebeu no Centro Estético Verde Esmeralda. Lá a Lindalva ganhou muito carinho e fez novas amizades. Sem contar que, né, ó, ficou mais linda ainda. Vamos ver. Agora chegou a hora de fazer a transformação nesse visual. Tá preparada? Preparada. Então vamos lá que eu vou te entregar nas mãos da Vanessa e também da equipe aqui do Verde Esmeralda Centro Estético. Acho que você vai estar bem acompanhada. Com certeza. Né? Vamos lá, então. Essa é a Vanessa, a Lindalva. Linda, Lindalva. Obrigada. 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 Como é que tu imagina, assim, que vai ser a tua transformação? Como é que tu sonhas, né, na verdade? Assim, em relação ao cabelo, você pode, né, eu quero a tua opinião, mas vamos ver, né? Então eu não tô nas suas mãos. Então, o que eu pensei na Lindalva, né, como ela tá com um fundo meio, ela tá um pouco ruiva, um pouco vermelha também, né, tá com uma cor um pouco desbotada, o que eu pensei pra ti, né, Lindalva? A gente dá uma igualada nessa cor e dá uma esfriada um pouco ela, porque ela tá bem quente. Fazer um corte que tá se usando bastante, que tá bem moderno, as atrizes. É um chanel que ele fica, né, que ele bate no ombro, porque o chanel, geralmente, ele fica bem chanelzinho, mas ele é um chanel crescido que bate na soboneteira do ombro, assim, né, e eu também vou fazer um tratamento de reconstrução, pra gente reconstruir o fio e a gente vai dar uma iluminada nesse teu cabelo. Então se olha bem, né, porque agora tu só vai voltar a se olhar depois que tudo isso estiver pronto. Vou te virar de costa pro espelho, tu só vai se ver depois. Vamos lá? Mudanças no visual definidas, é hora de começar a transformação da Lindalva. Os cabelos da Lindalva receberam tratamento, mas os pés e as mãos da nossa telespectadora também ganharam um carinho todo especial. Mas foi preciso fazer uma pausa pra dar mais presentes à Lindalva. A Giane, da Rafiza Joias, visitou a nossa telespectadora durante esse dia de beleza, pra dar novos acessórios a ela. A Rafiza Joias não poderia ficar de fora dessa, né, de realizar o sonho de alguém e de ser parte nesse dia tão importante pra ela, né. E como a finalidade da Rafiza é fazer com que as mulheres se sintam poderosas e com que a autoestima delas melhore, então eu resolvi participar, escolher algo bem bonito pra ela. Espero que ela fique muito feliz e que esse dia seja bem proveitoso pra ela. É, mas só mais tarde é que vamos saber quais acessórios ela ganhou. Agora vamos voltar para os tratamentos de beleza. É que é hora de atender o pedido especial das sobrancelhas. A esteticista Milka é quem cuida do designer e da micropigmentação em rena. E a nossa telespectadora ganhou mais um tratamento especial no rosto. Tava faltando um pouquinho de colágeno, devolver pra essa pele um pouco mais de líquido, de água. Então eu trabalhei com a máscara da BioAge aqui, a máscara da terra, né. E depois, primeiro, claro, eu fiz a sepsia, limpei, permaneci tudo o que precisava. Fiz a contagem aqui com o aparelhinho, depois apliquei a máscara. E por último, fiz a blindagem com vitamina C, com o laser junto e o LED vermelho eu trabalhei, né. Terminando esse procedimento, eu finalizei com vitamina C e uma hidratação. Pode observar que a pele ficou super firme. Do tratamento facial para os cuidados com o cabelo. Lindalva passou o dia fazendo tudo que uma mulher adora, cuidando de si e realçando a beleza. E a maquiagem da Lindalva mostra o quanto ela é uma mulher linda. É, mas o final dessa transformação você vai ver daqui a pouco. Música Música